Agora a gente vai fazer a massa da panqueta. Eu vou colocar aqui um copo de leite, um copo de farinha, um ovo, quatro colheres de sopa de óleo e uma colher de chá de sal. Bom, se você quiser colocar uma pimentinha ou mais alguma coisa, pode colocar. Aí a gente vai bater. Você vai pegar aqui a massa que você bateu. Aí você vai pegar aqui uma conchinha, ó. Estou medindo com a concha. Eu costumo deixar ela até que ela fique bem furadinha, que aí é a hora da gente virar a panqueta, tá bom? Tá vendo? Ela faz uns furinhos, ó. Aí você pode virar. Bom, então pra gente fazer o creme de milho, a gente vai bater aqui uma xícara e meia de leite. Essa xícara que eu uso tem 240 ml, tá bom? A gente vai usar também uma colher de sopa de amido de milho, porque esse creme de milho tem que ficar mais grosso, como ele vai ser o recheio da panqueta, vou deixar ele mais grosso do que de costume. E a gente vai colocar meia latinha de milho, tá? Escorrido. Se você quiser dar uma lavadinha também pode lavar. E a outra parte da lata a gente reserva pra depois. Agora a gente bate. Bom, então aqui na panela a gente vai colocar uma colher de margarina. A panela já tá quente, fogo médio, tá? Pode abaixar um pouco. Aí a gente vai colocar meia cebola média ralada, aquela parte mais grossinha do ralo, tá bom? Dá uma leve refogada nela. Aí você já vai acrescentar aqui duas colheres de farinha de trigo. Tá? E aí você já pode colocar a mistura que você bateu. E aí a gente tem que mexer bem pra dissolver aqui esses possíveis gruminhos de farinha que fica, tá? Agora também a gente já vai aproveitar e vai colocar uma pedrinha de caldo quinoa, tá? Aquele caldo de galinha. Você pode esfarelar ele com as mãos e aí você acrescenta aqui. Se você não quiser colocar nessa hora, você pode bater ele na hora de bater o leite com o milho, tá bom? A farinha também, se você quiser alternar e bater junto pra não ter que ficar desfazendo esses gruminhos de farinha depois, você pode bater também, tá bom? Bom, agora a gente vai colocar o restante do milho que ficou na latinha reservada. E vamos colocar já uma caixinha de creme de leite, tá? Aquele creme de leite sem soro. Vamos misturar bem aqui. Você vê que fica mais consistente, tá vendo? Um creme mais consistente do que o creme de milho que a gente faz normalmente. Se você quiser acrescentar uma pimentinha, alguma coisa do seu gosto, tá? Pode colocar também. Ou se você não quiser também usar o caldo de galinha, você pode fazer esse creme usando sal mesmo, os temperos que você tem aí em casa, tá bom? Olha, eu acredito que já seja bom. Ele já tá fazendo tipo uma polenta, tá vendo? Ó, subindo as bolhas. Aí eu vou desligar o fogo e vou colocar aqui cebolinha, tá? Eu só tenho cebolinha, mas se você quiser pode colocar salsinha também, que fica muito bom, tá? Se você gostar de cheiro verde, pode colocar à vontade. E aí eu vou mexer um pouquinho. Se você quiser também pode colocar um pouquinho de queijo, tá? No meio, se você gostar. Mas assim já fica super gostoso. Agora eu vou deixar esse creme esfriar pra gente poder rechear as panquecas. Bom, então eu terminei de fazer a massa pra panqueca. Aqui eu fiz três receitas. Deu 18 massinhas, tá? Aquela receita lá dá apenas seis massinhas dessa. Então eu fiz a mais, porque senão aqui em casa não ia dar, né? E aí eu vou pegar a massa. Aqui tá o creme de milho. Olha, ele ficou uma consistência mais grossa. Ele ainda tá quente, mas já dá pra colocar na panqueca. Então eu já vou montar. Vai colocando. E aí você coloca na massa, dá uma puxadinha assim. E depois enrola o restante, tá? E aí você vai arrumando aí na assadeira que você preferir fazer, tá bom? Eu vou terminar de fazer o resto e aí eu já volto com você, tá? Pra gente terminar. Bom, terminei de enrolar. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Aí você vai colocar o molho aí da sua preferência, tá? Pode colocar o quanto de molho você quiser também. Eu acho que eu vou colocar até um pouco mais de molho aqui. Bom, eu coloquei um pouco mais de molho de tomate, mas você coloca aí o molho que você quiser. Tem outros tipos de molho, tá? Que também dão certo. Coloca um queijo por cima. Coloca aquele enralado aí por cima. Você pode colocar mussarela, outro tipo de queijo se você gostar, tá bom? Bom, então agora eu vou levar um pouco no forno pra dar uma boa esquentadinha nela. E depois eu volto pra mostrar como que ficaram, tá bom? Bom, então terminei. Deixei uns 10, 15 minutinhos, tá? E agora eu vou pegar uma pra gente ver como que ficou. Vou colocar aqui. Vou pegar mais uma. Vamos cortar pra ver como que ficou. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, fica super gostoso com o creme. Com essa mesma massa, se você não quiser de creme de milho, você pode fazer também de carne moída, você pode fazer... De carne moída tem a carne moída feita já no meu canal, vou deixar aqui no card pra você conhecer, pra você ver a receita. Você pode fazer também de presunto e queijo, fica muito bom. Deixa eu ver se ficou gostoso. Quer experimentar, amor? Experimenta aí, vê se ficou bom. Tá bom? Uma delícia. Hum, tá gostoso sim. Então faz aí na sua casa e depois diz pra mim o que você achou, tá bom? E aí, você gostou da receita? Se gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? E aproveita também e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma receitinha, tá bom? Tudo de bom pra você. Beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Se inscreva.